Não pergunta nada pra mim não, pô Ainda tá tudo muito novo Certo ou costa a qualidade dos seus paredões Não se pergunta que ex Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque eu não tô Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cê sabe que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigos de quem? Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô É que acabou o namoro, não acabou, amor É que acabou o namoro, não acabou, amor Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô É que acabou o namoro, não acabou, amor É que acabou o namoro, não acabou, amor Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cê sabe que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigos de quem? Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô É que acabou o namoro, não acabou, amor É que acabou o namoro, não acabou, amor Não toque nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibido, aonde eu tô É que acabou o namoro, não acabou, amor É que acabou o namoro, não acabou, amor Música